Fala pessoal, Shark Tuxo na área chegando pra mais uma batalha aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajuda o Tubarão a fugir da extinção Que também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do Cadeia Resistência Links estão aqui na descrição do vídeo E hoje pessoal, quem está aí desafiando a gente é o R.D. Shadalu O Ronald Shadalu, velho Ele que me encontrou lá na minha página do Facebook Então se você quer participar das batalhas aqui do canal, me siga nas redes sociais pessoal O link aí do Facebook, Discord e Twitter estão também na descrição do vídeo E bora ver o que o R.D. trouxe aí pra enfrentar o time dessa semana de Chasnot Se você perdeu as últimas duas batalhas e a seleção de semana, vá assistir Que foram bem legais, essa semana está sendo bem legal mesmo, eu estou curtindo, estou curtindo Ok, olha o Chasnot dá um trabalho pro time dele, mas um trabalho muito grande, muito grande Ele está trazendo um time super book aí de Registil Quegsar, que deve ser Anoware Lá em Nune, que tem que tomar muito cuidado Ah, lalalalalala Cresselia Gligar e o último ali que é o Gudra Eu não posso perder Nune, que aceita Ah, com quem você vai começar? Vontade de começar turno 1 com o Chasnot arrebentar, velho É a vontade É a vontade, mas eu não sei se é uma boa Tem que quebrar o time dele de alguma maneira, mano Você vai tentar acertar a R.D. primeiro com o Registil? O que você vai tentar fazer primeiro, velho? Mano, eu quero começar com o Rotun e dar o trick direto O time dele é super lento, eu não preciso do meu Tio Scarf Não preciso E eu dou o trick em alguém, mano Mas boa sorte aí, R.D. Shadow Loo E bora, velho Até porque a entrada dele é o Quegsar E o Quegsar preso no Tio Scarf faz nada Então bora Simbora, velho Simbora, simbora, simbora Se começar a Cress Eu dou o trick Mano, eu dou o trick em todo mundo Primeiro turno, não quero nem saber Não quero nem saber Ele vai começar com o Lai Nune direto Muito bom, velho Tipo, super bom mesmo Se você quer começar com esse bicho Eu vou dar trick e você é obrigado a trocar pra alguém, velho Você é obrigado a trocar pra alguém Ou você dá uma de louco E dá o Belidran na frente da Electrolux E perde o seu Lai Nune pra mim Ou você vai perder o item em alguém, mano Pra mim tanto faz Na frente do Quegsar, mano Eu consigo me sentar com o Chessnaught Ele vai tirar o Lai Nune, foi esperto Vai aí pro Gliger Vai perder o Violite e ganhar o Tio Scarf ainda Tô bom, trick saindo Gimme, 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 gimme o item Choice Scarf e o Violite já era Eu vou tentar ir pro meu Gliger primeiro Nossa, mas o Lai Nune é muito tenso, velho Lai Nune é muito tenso, muito tenso, muito tenso Até porque a prioridade dele é acima da minha, velho Vai tirar o Gag direto aí pra quem? De volta pro Lai Nune, putz, isso é foda Isso é muito foda Isso é super foda, velho Porque ele vai conseguir dar o Belidran aqui Eu não tenho nada que eu possa fazer a respeito Então eu vou dar o U-Turn, mano Pelo menos dá um tip damage nele antes do U-Turn Do Belidran Ele vai dar o Z-Move Que Z-Move é esse? O Z-Move normal Z-Belidran? Se for o Z-Belidran, até que ajuda um pouco Z-Belidran mesmo, ok Vai maximizar o ataque e o U-Turn vai sair Ótimo dano, ótimo dano, ótimo dano Lai Nune tem quanto de base speed, velho Eis a grande questão Eis a grande questão, mano Porque se ele for mais lento do que o nosso Tyrantron Já ajuda, velho Deixa eu ver Tyrantron Mano, é capaz desse bicho que teria suipado agora o jogo já Então a gente tem 71 O Lai Nune tem quanto, velho Lai Nune Tem 100 Fodeu, mano Acho que fodeu de leve De levinho, de levinho, de levinho De levinho Porque é mais 6, velho Eu vou ter que entrar com o Tyrantron aqui, o Dinosaurd Mano, se ele tiver Se ele conseguir matar, já era, mano Acho que já era o jogo em si Eu vou dar o Earthquake Play Rough Nossa, ele tem o cover de perfeito pra acabar com o meu time Ele tem o cover de perfeito pra acabar com o time, velho Se o Sassouro não aguentar, um já era Nossa, eu vou tomar 6-0 do Lai Nune Se eu não aguentar, já era, mano E vai ser lindo demais E não tem nada que eu possa fazer a respeito Tipo, nada, 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 nada Absolutamente nada Jesus, Play Rough Se de bombe O X-3 Speed seria mais forte Nossa, ele não tem... Tá, eu não vou tomar subidinha desse bicho aqui Menos mal Menos mal, menos mal, menos mal Já era o Lai Nune Jesus do céu Mas o X-3 Speed eu acho que não mataria ainda, velho O Gleiger é muito tanque Cê é louco Cê é louco, cê é louco Cê é louco, cê é louco Então mais 6 do Lai Nune Nossa Senhora Então vai entrar o Gleiger dele que tá preso Ficou bom Vou aproveitar e citar os rocks Perdi o Tyrantron na troca Mas acho que é o... Pelo menos eu não tomei o sweep Tá bom, velho Acho que tá bom Então os rocks vão ser setados Muito bom, rocks em campo Ele tá sendo mais rápido que eu vou dar aqui O U-Turn Jesus, vou ganhar a iniciativa no jogo Vou sair baixo, mas ok Vou sair baixo, mas ok Ele vai dar outro no coffee aí na gente E eu vou dar o U-Turn Muito bom E o U-Turn saindo Agora pra quem eu vou, mano Meu busy move já era Eu tenho que ir pro Leonardo Vou tirar a Mega pelo menos Vou tirar a Mega aqui pelo menos Então vou dar a Mega Porque eu não acho que ele fica Provavelmente entra ou com a Exire Ou o Rage Steel ou a Cresselia Um dos três Quem mais ofensivo ele tem O Gudra, velho Tem que acertar o Gudra pro máximo de damage possível Vou dar o Dark Pulse Então vai tirar o Gligar de fato Vai entrar o Rage Steel Rage Steel em campo Vou dar o Dark Pulse aqui Ai, eu não dei a Mega Caceta Esqueci de apertar a porra do botão Justo, 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 justo Esqueci, mano Total Vou ir pro nosso Gligar Total, 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 velho Gligar em campo aí No Stealth Rock do Rage Steel Justo Turn a Club up Nigger, turn a Club up O time dele ainda é muito gordo pra eu quebrar, velho Ainda é muito gordo pra eu quebrar Vou dar aqui um Roast Ver o que o Rage Steel vai querer fazer Vai dar Protect, justo Protect, saindo Protect Stealth Rock, faltam dois Vai recuperar o máximo de vida possível esse bicho aí Caralho, esqueci de dar a porra da Mega, velho Como pode Vou ficar dando Earthquake, mano Se tiver Toxic E não deve ter Toxic, o último deve ser o Seismic Toss Tum, 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 tum Cazor queria Taunt, mano Vai tirar o Rage Steel, justo Vai entrar com o Gligar O Gligar dele é mais rápido Tomando o Rogs não tem jeito de se curar O Earthquake não vai pegar Vou dar o U-Turn novamente O Slow U-Turn aqui Esqueci de dar a porra do Merco Oh, Senhor Oh, Senhor do Céu, Pai Amado Sai da Terra Mano, o Gligar acho que é o Pokémon que eu tenho que me setar, velho Então ele vai dar o Roast Nossa, perfeito Perfeito, 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 perfeito Ele tá preso Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Primeiro levanta Depois eu dou o Belly Drum Vai entrar a Cress, mano Perfeito, perfeito A Cresselha não tem jeito de... Não tem jeito, velho Dou o Belly aqui, mano Agora, se eu não conseguir matar a Cresselha no Cid Bomb, velho Cid Bomb stab com o Gro... Mano, mata Não é possível Então a gente vai conseguir aqui dar o Belly Drum Nice, 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 nice Ativar a Salak E ele vai dar o Psych aqui aí Vai quebrar o Sub Bora, mano, que dá Eu sei que a Cresselha é gorda, mas não chega tanto, velho É mais 6 com o Overgrow ativado, velho Tá de sangue cheio, mas eu não acho que... Não, velho A Cresselha Cresselha, você não é tão gorda assim, velho Se você for, perdi o jogo Eu não acho que eu derrubo o time dele, não, velho Eu não acho que dá pra derrubar Nossa, o Cid Bomb não mata a Cresselha Pode dar adeus, velho Eu não acho que eu consigo derrubar o resto Então o Cid Bomb vai sair Mais 6, velho Oh, dá sim Dá muito easy Ok Quem mais? Gliger Scarf sem Speed Enrocks Podendo só dar no Coffee, Earthquake, Roost e outro Gol Sem Evil Light, Cid Bomb, velho Exato Porque você não tem investimento na Speed Vem pra nós, velho Praticamente eu tô mais 7, mano Por conta do Overgrow Resistilha do Drain Punch O outro do Cid Bomb é super efetivo Vezes 4, Stab no Overgrow E a gente... Nossa, vem Gudra Vem a Gudra, me dê HP Me dê o delicioso HP do Drain Punch, velho Drain Punch saindo Uh, meu Deus do céu Venha Só venha Já era Gudra Resistilha o outro Uh, meu Deus Ok Nice Só nice Nice, 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 nice Perfeito Quagsire Pode entrar, Quagsire É o Quagsire resistiu contra 5, velho Cid Bomb Mesmo que você tenha Nowhere Ignore Ainda assim É super efetivo Vezes 4 E Stab com Overgrow, mano E aí tem o Forbity Yes Ah, velho Os caras da Forbity Muito boa, mano Não, velho É muito bom, mano Da hora Tia Snot Surpando Muito nice Então RD Shedalu Ronald Shedalu Muito obrigado aí Pela batalha E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E com os amiguinhos Lens para não perder conteúdo Fica de olho no Tubarão